Deus é o amigo Amigo leal e fiel Deus torna manso Do homem cruel Dá aos aplitos A luz e a paz Deus sabe o que faz Deus é o pão Da vida eterna Deus é a mão Que nos guia e governa E todos os filhos Deus proverá Deus sabe o que faz Deus prometeu Que um dia virá Em que os terremotos Irão se acalmar As crianças e as feras Irão se abraçar Os males revoltos Irão se calar E todos os justos Vão juntos Cantar Deus sabe o que faz Deus é o pão Da vida eterna Deus é a mão Que nos guia e governa E todos os filhos Deus proverá Deus sabe o que faz Eu sei que há tanta gente A procurar A procurar a salvação Em uma taça De bebida Talvez bem cara Eu sei que há muitos outros Se destruindo Por Deus os mãos Que não respondem Quando clamados Em oração Tenho certeza Tenho certeza Que irão Perecer Se não voltarem Ao evangelho Do Senhor Porque agora Pode ser A vez final Está no ouvido O grande Deus O seu amor Por isso Levo essa palavra Pelo mundo afora O meu cansaço Não se compara A paz que há na glória Batalharei Batalharei Enquanto vida Eu tiver Pois talvez Cristo Chegue ao rompendo agora Eu sei Que há tanta gente A procurar a salvação Em uma taça de bebida Talvez bem cara Por isso Levo essa palavra Pelo mundo afora O meu cansaço Não se compara A paz que há na glória Batalharei Enquanto vida Eu tiver Pois talvez Cristo Chegue ao rompendo agora Não adianta você dizer Que é feliz Se muitas vezes Escondido em seu quarto Vai chorar Estás mentindo Para mim Ou para seu irmão Mas não adianta É mentira Que não tem fim Que vai compensar Não adianta Não adianta Se o pecado Já te fez escravo Só o Senhor Jesus Que pode libertar Venha 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 Deus aceita, seu sacrifício não vai te libertar, Jesus, na cruz morreu, por mim, por ti, por nós, amanhã, ele vem, pra o céu nos levar. E tu, o que vais fazer, se o teu nome ali não está, não está, se o teu nome ali não está, se o teu nome ali não está, se o teu nome ali não está. Se o teu nome ali não está, se o teu nome... Música Sou tão faltoso, tão pecador, vivo pecando, cadê meu temor? Eu sei que Jesus tudo está a ver, e o seu Espírito vem me dizer, tu és servo de Deus, não pegues mais. Chorando estou, pedindo o Senhor me perdoe. Música Jesus que é tão bom, ele é tão bom, não sei explicar, o seu grande amor. Mas tome cuidado, meu querido irmão, ele tem a vara pra disciplinar, e somente dele quero aprender. Chorando estou, pedindo o Senhor me perdoe. Se peguei, se peguei, se peguei, se peguei, blasfemei, murmurei, se falei contra o meu irmão. Se fiz contenda, se peguei, se peguei, se peguei, se peguei, me entenda, sou fraco, oh meu pai. Música 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 Pode alguém castigar o meu corpo? Música 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 Deus enviou, seu filho amado, pra me salvar, e libertar. Música 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 Amor no Supremo, uma dádiva de Deus O amor atrai a paz, o amor é mais raçaz, também é rico demais O amor tudo suporta, tudo crê e tudo espera, com injúrias não se importa Como é bom ser amado, como é bonito amar Como é maravilhoso, ter a paz e o santo gozo, que o amor pode nos dar Como é bom ser amado, como é bonito amar Como é maravilhoso, ter a paz e o santo gozo, que o amor pode nos dar Sem amor o que seria, desse mundo que orou Salvação nunca teria, todo homem morreria, sem saber o que é o amor Jesus Cristo não viria, e na cruz não provaria, que ele é o nosso Salvador Como é bom ser amado, como é bonito amar Como é maravilhoso, ter a paz e o santo gozo, que o amor pode nos dar Como é maravilhoso, ter a paz e o santo gozo, que o amor pode nos dar Como é maravilhoso, ter a paz e o santo gozo, que o amor pode nos dar As profecias que lemos cumprirão As profecias que vemos se cumprirão As profecias que temos se cumprem, cumprirão Por isso nada mais resta dizer Por isso nada mais resta ser Jesus, a voz está, e todos quer levar Vigia irmão, vigia, você não quer ficar Isso temos certeza ninguém, ninguém quer aqui ficar Pois é de Cristo, a ordem que temos Ele mandou anunciar Vigia, vigia, que ele aposta estar 11h49, 11h50, 11h59, quase meia-noite é Jesus, a meia-noite, a forte estar A trombeta vai soar Em todos os cantos da terra Devemos vigiar Jesus, Cristo está Contigo que dormes Sem nada a fazer Olhe ao lado e vê Seu irmão perecer Mais fraco que tu Entrega a ele O remédio Que a ti foi dado Alerta-lhe o coração Mostra a ele a atenção Que deves ter Com a palavra Com o relógio Com o coração Com o Senhor Que vem Oh, quão bom e quão suave é Que os irmãos vivam em união É como um óleo precioso Sobre a cabeça E a ola dos vestidos De arão Quão bom e quão suave é Que os irmãos Sempre vivam em união Quão bom e quão suave é Que os irmãos Sempre vivam em união Como orvalho de irmão Que desce sobre os montes De cião Porque ali o Senhor Porque ali o Senhor Ordena A bênção E a vida Para sempre Quão bom e quão suave é Que os irmãos Vivam em união Quão bom e quão suave é Que os irmãos Sempre vivam em união Cristo já nos preparou Um banquete lá no céu Para os salvos iremidos O Senhor Cristo tem um banquete lá no céu Para os salvos iremidos O Senhor Cristo tem um banquete lá no céu Para os salvos iremidos O Senhor Cristo tem um banquete lá no céu Para os salvos e remílios do Senhor E você, meu amigo Se quiser também ingressar Cristo diz, venha comigo E Deus quer te salvar Um dia com Jesus Cearemos alegremente Gozaremos grande alegria Lá no céu, eternamente Cristo tem um banquete lá no céu Para os salvos e remílios do Senhor Cristo tem um banquete lá no céu Para os salvos e remílios do Senhor Cristo tem um banquete lá no céu Para os salvos e remílios do Senhor Cristo tem um banquete lá no céu Para os salvos e remílios do Senhor